Música Bom dia povo, 11 horas em ponto e a gente está começando mais essa edição do nosso programa da comunidade Bom dia Zona Norte, bom dia Zona Sul, bom dia Zona Centro-Sul, bom dia Zona Oeste, bom dia também Zona Centro-Oeste Região Metropolitana, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Iranduba, Manacapuru, Careiro Um ótimo dia para vocês que estão aí hoje acompanhando o programa da comunidade Que ficarão conosco até 12 horas e 40 minutinhos Fica com a gente e participa, 3307-3951 e 3307-3952 Nosso WhatsApp também está conectado com você que tem do outro lado, 99153-7959 É pelo WhatsApp que você manda seu vídeo, manda sua foto, pede beijo, mas também faz a denúncia da comunidade Esse telefone está aí ligado para você poder fazer a sua denúncia Então não dorme no ponto não e faz logo a tua denúncia pelo 3307-3951 e 3307-3952 E pede seus beijos pelo WhatsApp Mas o WhatsApp também é para denúncia, fazer aquele vídeo, fazer aquela foto Que a gente está aqui esperando por você Você que está ligado conosco aqui, quer saber o que a gente traz hoje no nosso Agora Premiado? Segunda, né? Vamos começar logo a segunda-feira com muito doce? Vamos começar a segunda-feira com doce? Vamos começar a segunda-feira adocicada, gente Hoje no nosso Agora Premiado a gente tem o bolo da Vovó Tereza A torta e a nega maluca Ela está meio assim, mas a bichinha veio com muito amor no carro A gente trouxe para você que está aí do outro lado acompanhando o programa O nosso bolo da Vovó Tereza tem lá no Parque das Laranjeiras e no Parque 10 E você liga e encomenda o bolo que você quer, mas tem que ir buscar Tá bom? Tem que ir buscar Esse aqui já é seu, tá? Você pode vir buscar hoje, às 5 horas da tarde Desde que você atenda o telefone Bolo da Vovó Tereza Bolo da Vovó Tereza Solta aí! Não, Bolo da Vovó Tereza São 11 horas e 2 minutinhos Segundo lugar de audiência Para você que está aí do outro lado Segundo lugar de audiência Muito obrigada pela audiência Estamos aqui esperando, viu? Daqui a pouco é primeiro Daqui a pouco tem primeiro lugar Pode ter certeza Daqui a pouco é primeiro lugar, hein? Fica ligado você que está aí do outro lado Acompanhando a gente E liga para a gente no bolo da Vovó Tereza de hoje Quando eu disse alô, você não vai dizer alô Você vai dizer bolo da Vovó Tereza Vamos lá trazer os destaques do programa de hoje? Gente, fim de semana problemático Fim de semana violento Com violência no trânsito Violência nos bairros da cidade também E o primeiro destaque que a gente traz Infelizmente é um professor de inglês Professor de inglês é preso Acusado de estupro de menor Segundo investigações A vítima é uma adolescente de 14 anos E não acaba por aí Infelizmente parece que ele é acusado De vários estupros Inclusive da própria enteada Olha só que situação Vamos trazer também Está pensando que tráfico de drogas É só para os menos favorecidos? Não Playboys do tráfico Polícia prende quadrilha especializada Em vender drogas Em festas da alta classe Drogas sintéticas em festas da alta classe Aqui na capital É Pensa que só quem usa droga Que fica cheirando lá Usando torpecente Tomando droga É o pessoal que está lá sem ter dinheiro? Não O pessoal riquinho também usa droga Infelizmente Destaque que a gente vai trazer também De violência no trânsito Na zona norte Motorista perde o controle do carro Atropela pedestre E cai no lugar a pé do passarinho Com quatro pessoas dentro do carro Quatro ficaram feridas Olha só aí Para você que está acompanhando os destaques O pessoal que estava dentro do carro Acabou sendo resgatado Por moradores O pedestre Graças a Deus Teve ferimentos Mas estava com dor na costa Foi levado para o hospital Para poder verificar Se ele teve algum tipo de trauma E as pessoas que estavam dentro do veículo Foram cuspidas para fora do carro Todas elas aí Olha Foram tiradas do carro Pelos populares Depois veio o SAMU E prestou atendimento E a gente vai trazer também Destaque de polícia Lá na zona sul da cidade No bairro São Lázaro Homem é morto a tiros E o crime foi Depois de uma discussão O suspeito Um traficante da área Parece que a confusão Começou por causa de um papagaio Olha o valor da vida, né? Olha como esse pessoal não sabe O valor da vida Um papagaio Parece que tirou a vida desse homem Ele cortou o papagaio Era de um amigo De um traficante O traficante foi lá E atirou nele Que maldade A gente vai trazer também Adolescentes São apreendidos E suspeitos De assaltar linha de ônibus Na linha de ônibus 680 Parece que foi um adolescente Um adulto Que também estava envolvido O adulto conseguiu fugir E o adolescente Foi apreendido Com uma arma Com uma munição Não deflagrada 11 horas e 5 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Fica ligado E se liga com a gente Porque o programa Da comunidade Desta segunda-feira Já começou Desta segunda-feira Desta segunda-feira Desta segunda-feira